Foi aprovado na Câmara do Recife um requerimento de voto de aplauso da vereadora Liana Cirne pelos 40 anos de história na luta feminista do SOS Corpo. Antes da votação, a autora falou um pouco sobre o trabalho do Instituto. Com uma atuação centrada nas periferias, com foco nas mulheres do campo e nas mulheres da cidade, o SOS Corpo iniciou sua trajetória com ênfase em especial na questão da saúde da mulher e dos direitos sexuais e reprodutivos. Com uma trajetória que desde o início foi voltada às mulheres negras, às mulheres periféricas e que, paulatinamente, foi se construindo também como uma trajetória de luta antirracista, caminhando não só pelo viés do feminismo popular, mas também, cada vez mais, por um feminismo interseccional que também incluísse as mulheres trans e travestis, incluindo a luta por igualdade de gênero, pelos direitos da população LGBTQIA+, e sempre com uma pauta de enfrentamento à pobreza, reconhecendo que enfrentar a pobreza também é emancipar a mulher, já que muitas das mazelas que marcam a violência de gênero são também mazelas sociais e econômicas. Nós reconhecemos a importância desse Instituto feminista, que é reconhecida nacional e internacionalmente, para a luta das mulheres, para a saúde das mulheres, em defesa dos nossos direitos sexuais reprodutivos, pelo empoderamento das mulheres negras e periféricas, das mulheres LBTs, das mulheres que mais precisam. E, por essa razão, nosso mandato solicita esse voto de aplauso por muitos mais anos de vida e de atuação ao SOS Corpo.